Mais um jogo em que o Vitória consegue vencer no Barradão, continua 100% no Campeonato Baiano e com um gol seu, né? O que fala desse momento que você vive também no Vitória? Glória a Deus, né? Mais uma vez poder, tá podendo marcar, né? Defendendo esse escudo que eu não me canso de falar que tem sido muito gratificante pra mim, né? E graças a Deus, por mais uma vitória dentro de casa, torcedor mais uma vez, né? Fazendo um espetáculo fora de campo, tem sido nosso 12º jogador Então, muito feliz com o que eu tô vivendo, mas principalmente pela gente ter dado um passo muito importante pra nossa classificação depois de alguns anos, né? Cinco anos sem uma vitória figura entre os quatro melhores da competição, então, muito feliz por esse momento Apoio, Caixa, BYD, Bet Nacional, Embasa, Bahia Gás, Governo do Estado, Bahia